Aí sim, voltando pra história do MC, então eu já tava assim, todo mundo, não, ele fez vulganço pro Luan Santana, vamos levar ele lá no MC só pra ver, depois dizer, né? E aí beleza. E aí fomos, aí o Yudi, que tava na direção desse trabalho, ele que ia pregar, já tinha levado cantor, enfim. Quando chegamos na casa desse MC, o MC, nós estávamos em cinco ou seis carros, então era a gente, mas tinha mais pessoas dentro da igreja do que os da casa. O MC do nada olhou pra mim e falou, ah, esquece, você é pastor, né? Ah, tô doido pra te ouvir. Ele falou assim, do nada, eu não tava no cronograma, aí eu falei, poxa que loucura, eu olhei meio estranho, o pessoal também... Quem que era o MC, conhecido? O MC Kevin. Ah, o MC Kevin. Aí, beleza. Aí, beleza, o culto rolando, ele, eu quero ouvir aquele ali, ó, aquele ali vai ser diferente. E ele queria me ouvir. Então, o Yudi, com muito carinho, com muita atenção, falou assim, cara, o horário tá apertado, mas canto uma canção aí, pelo menos pra cumprir o desejo do dono da casa. E aí, quando eu cantei, ele, eu sabia, chorou demais, a família chorou, e foi aquele negócio tremendo, terminou o culto, ele chegou em mim, eu preciso desabafar com você, vamos ali no meu quarto, aí me chamou no quarto dele, começou a contar coisas pra mim, me mostrar, eu tenho violão aqui, você quer esse violão? Eu não, eu não tava nem esperando, e ele adquiriu esse carinho, me passei o Instagram, aí me seguiu, e assim, imagina, no meio de 30 pessoas que nós estávamos, ele ter esse carinho. Era um favor de Deus em cima de você mesmo, assim, dele ver. Exatamente, eu sei, literalmente isso, tem uma canção minha, que o Davi Sasser gravou, que diz exatamente isso, alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá, foi Deus. Na minha vida, é literalmente isso, foi Deus. E aí, beleza, eu fui embora, quando eu fui embora, um monte de gente me chamando, falou, cara, eu amei essa noite, eu queria que você fizesse agora na minha casa, mas eu queria que você fizesse, porque deu pra te ouvir pouco, eu queria que você viesse pregar, cantar, e aí eu comecei a fazer. Começou. Aí, aconteceu a fatalidade dele, aí o doutor Felipe, que era um dos melhores amigos, pediu pra eu dar uma palavra no velório. Foi perto do acidente dele? Quando aconteceu isso, foi próximo? Foi um mês e meio depois. Ah, foi bem perto. Foi bem perto. E aí, o doutor Felipe pediu pra eu dar uma palavra lá no velório, eu dei uma palavra, cantei no velório, aí automaticamente a mãe dele começou a me chamar todas as semanas pra ir lá e dizer, eu gostei tanto de você, eu comecei a fazer muito na dona Val, na mãe dele, e hoje ela é uma mãe pra mim também, tenho muito amor por ela. E aí comecei fazendo essa galera toda, assim, do funk que eu jamais imaginava, e até peço perdão a Deus, mas quando eu cheguei em alguns ambientes, principalmente com a galera do funk, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer um culto aqui? O cara tem que tatuar, agitando o rosto, o cara não vai receber. Eu acho que assim, hoje não é nem esse o problema, né? É um ambiente hostil ao evangelho, se você for ver o estilo de vida que muitos têm, mas existe uma sede da parte deles, uma fome da parte deles. Eu falava, Deus... Muitos deles até, inclusive, vem de berço cristão, né? Família, avô... Muitos. E eu, nossa, ficava impactado que eu chegava lá, os caras tinham muita cara de mal, tatuagem no rosto, eu falava... Eu vou falar o que aqui, os caras não vão receber. E eu começava a pregar, pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre os sacrifícios, choravam tanto... Ele tava com o Daniel, né? Sim. Famoso Máscara, né? É. E, cara, a gente vê algumas coisas sobre ele, às vezes, é um cara extremamente generoso, né? Uhum. Extremamente... Quem mostrou foi a minha esposa. Cara, esse cara, como ele trata da família, da galera que ele encontra na rua, generoso, semeador... Muito. Extremamente humilde. A maioria desses caras são muito humildes, né? São muito humildes. O Daniel, inclusive, falando sobre ele, ele é um cara que eu admiro bastante, assim... É... Ele é um cara adulto, mas que tem muita pureza. Uhum. Mesmo sendo de um mundo no qual ele trabalha, ele tem muita pureza, assim... Às vezes, você vê umas atitudes nele e você fala... Cara, isso aqui é muito genuíno, é muito... Uhum. Até puro de criança, assim, sabe? Um negócio massa, assim, né? Aí, beleza. Aí, teve uma oportunidade que eu fui fazer um casamento e a mãe dele tava... Aí, ela falou, você não quer ir orar no camarim do meu filho hoje? Eu falei, ah, oraria, sem problema. Aí, eu fui no camarim dele, orei por ele no camarim e tudo. Ele chorou, foi uma bênção. Aí, eu falei, ah, agora eu vou ter que ir embora, que eu vou ter compromisso. Aí, ele falou, embora? Embora? Se Deus te trouxe aqui pra um propósito? Tem milhares de pessoas lá fora que precisam ouvir sobre Jesus. E você acha que Deus ia colocar você aqui no meu camarim e eu não iria te colocar no palco pra falar do amor de Deus aqui? Uau! Caramba! Tipo, imagina. E, na hora, eu falei, vou ser cancelado, vou ser cancelado. Você já tava caminhando. Agora, foi recente. Agora! Eu te amo, gente. Tinha umas 10 mil pessoas lá e eu pude falar do amor de Deus. E, cara, é uma área difícil de se atuar, né? É muito específico. Porque o cristão em si, o evangélico, vamos falar, ele tem um preconceito muito grande sobre esses meios. Eu falo porque eu não tenho contato e nem vejo muita coisa sobre MC, né? Acho que você vai ter muito... É, mais que eu um pouco, mas por curiosidade. E a gente já vê muito isso no sertanejo, já vi esse contato. Sempre tem o evangelista dos meios, né? É verdade. Você vê o cara que evangeliza no meio do sertanejo, você também tem contato, né? E ver você assim no meio dos MCs é uma área muito... É assim, né? Pro evangélico. É, essa é uma área na contramão. Só que, cara, são corações que precisam do evangelho, do princípio. Muito, muito. Como ele vai receber, como ele vai praticar, é uma vida dele com Jesus. Concordo. A palavra precisa ser semeada. Exato. E muitas vezes esses caras são como reis que, por exemplo, você fala da vida de José. O rei em si não era da mesma religião que José, mas entregou o Estado, entregou a nação nas mãos dele. E, através disso, ele pôde concluir o propósito que Jesus deu na mão dele, que o Senhor deu na mão dele. Então, você vê que o cara, geralmente, que é maior, ele pode ser como uma porta para a entrada do evangelho. Eu creio que é muito isso que você tem feito. Amém. E isso é interessante você dizer, porque existem diferentes interpretações para quem assiste um vídeo. Sim. Mas o que acontece lá dentro é muito mais profundo do que só um vídeo. Já houve muitas libertações, por exemplo. Eu conheci muitos que fumavam, que bebiam. Quando eu os conheci, hoje já não fumam, não bebem mais. Olha a ideia. Então, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo. E não tem a ver só com a pessoa visível do ambiente, porque todo mundo mira. Poxa, vai ter o Rian, vai ter o Daniel. Mas tem uma equipe em volta, tem a família em volta. E esses também precisam. E Deus tem também feito a obra com eles. E é muito engraçado sobre o que você falou, nessa crise que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Deus tocou no coração deles. O Rian mandou milhões de recursos para lá. Em financeiro, carretas, não sei o que. Mandou. Então, ter uma pessoa que dê essa direção é muito importante. E o que vai acontecer para alguns vai ser mais rápido do que para outros. Com certeza. Então, eu que sou um rapaz de comunidade, já vi mudanças mais rápidas. Eu nunca fui um cara do mundão, que fez muita coisa errada, que tem um testemunho. Um dia até, falei com Deus. Deus, o senhor quer que eu dê uma afastada para ter um testemunho aí? Não é ex-nada, né? Porque eu não sou ex-nada. Deus falou, pureza também é testemunho. É. É o seu coração. Ex-jogador. É. Ex-jogador está ótimo. Mas eu conheci primos, parentes que já tinham uma realidade totalmente adversa. Então, hoje eu sei ter paciência como um evangelista. Com certeza. De entender que Deus vai te colocar em todos os ambientes. Realmente, o funk foi o mais distante que Deus me colocou. Porém, hoje, nos cultos que eu faço, o que tem de meninos da comunidade que vão sem forçar a barra é um absurdo. Porque os maiores que eles acompanham estão apostando que estão num culto. São os exemplos deles. E eles quebraram esse preconceito. Tinha preconceito nosso, mas também tinha da parte deles. Ah, a igreja é chata. Ah, não preciso. Cara, às vezes eu vou fazer um evangelismo, vou fazer um culto e chegam uns caras assim, com o boneco aqui. Marrento. Tá ligado, homem de Deus. A gente vem aqui, entendeu? Ouve a palavra. Eu falo, nossa, eu precisava, pra achar esses peixes raros, eu precisava nadar no mais profundo do mar. Pegar uma isca específica. Os caras estão vindo. É verdade. É engraçado que a gente vê o poder da influência, né? É verdade. O cara só de estar num culto faz com que as pessoas vão no culto. O que é esse negócio que ele tá fazendo? O pessoal quer comer o que o cara tá comendo. Exato. Ele quer viver o que ele veste e também num culto que ele tá aí. Com certeza. O cara é um instrumento. Querendo ou não. E o estilo da palavra que você traz geralmente nesses cultos é, tipo assim, contra o pecado mesmo. Sim, é a bíblica. A palavra mesmo. É uma pra todos. Não tem como... Não vem passar a mão na cabeça. Nada disso aí. E eles ficam cabreiros, tá? Se eu levar uma pessoa lá, ai, vou fazer uma média aqui, vou pregar só a bênção, eles já sabem. Porque eu não prego isso pra eles. Eu prego a verdade, eu prego sobre relacionamento, sobre a volta de Jesus. Tem um vídeo que eu até salvei, que eu achei muito bacana. Que teve um dia que tava o Rian e o Daniel. Eles tinham acabado de trabalhar. Eu tenho esse vídeo, às vezes eu abro, tô muito arrisado. Eles tinham acabado de trabalhar com gravação na casa. E eram umas seis horas da manhã. Aí o... O Daniel foi gravar uma stories. Tô aqui com o Rian, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ele falou, fala alguma coisa aí, Rian. Aí o Rian abriu no... Jesus tá voltando, rapaziada. Ou você se apega em Deus, ou a peia vai pegar aí. Então, eu tenho esse vídeo, eu ri tanto, mas é uma verdade. Tá entrando cada dia mais. É óbvio que a gente... A semente tá no coração dele. Tá lá. É óbvio que a gente, que é ministro, quer pegar um povo pronto. Mas pra mim, como evangelista, não importa onde for. Eu vou e tenho paciência pra lapidar essa galera. Eu prego. Fiz curso de teologia. Não vou lá ficar só tipo... Oi, vem, levanta a mãozinha e agora vamos fazer o texto. Não. Tem que ter bíblia. E eu prego, eles me perguntam, são curiosos demais. Perguntam sobre tudo, sobre assuntos que às vezes eu nem imagino que eles vão perguntar. Isso aqui é errado? É errado. Isso aqui não pode? Não pode. Mas você não acha que Deus daria uma exceção? Não, nesse caso não daria. E é isso. É igual uma criança curiosa mesmo. Exato, uma criança curiosa. Uma criança espiritual. Essa é a expressão que eu procurava usar. Porque, tipo, todos eles têm o desejo e não têm orientação. Tanto que muitas coisas que eles fazem, é óbvio que a voz, a avó, o tio, os avós, a mãe, já falaram que era errado um dia. Só que nunca mostraram o porquê isso é errado. Então é muito fácil eu chegar, não come isso que faz mal. Outra coisa é eu te falar, oh, faz mal porque entra em top sua veia, é diferente. Então tem coisas que quando eu falo, eu já tinha ouvido falar que isso é errado, mas da forma que se explicou eu não sabia. Eu pensava que era só pra me prevenir ali e tal, não sabia que era errado. Os princípios, né? É, então é legal. Tá sendo legal. Cara, que demais, cara. Eu apanho bastante, mas tá sendo legal. Com certeza, imagino. Eu imagino. Apanha de quem? Dos crentes. O crente é... Mas tá tudo bem. Mas são nossos irmãos também. Tem o irmão mais chatinho, tem o mais legal. Tá tudo bem. Tem o escabiçudo. Tem o escabiçudo. Eu amo todos. Tem uns que enchem o nosso saco aqui, o Paco Vai, vou falar pra você. Eu amo vocês também, tá? Pode encher o saco. A gente te ama. Tem espaço aqui também. É, faz parte. Eu imagino que pra algumas pessoas que não viveram isso, seja difícil entender. Tem outras que falam... Duvido que esse cara não tá lá também bebendo chuta. Mas eu não bebia quando eu não era da igreja. Esse é o problema. Nunca fui de beber. Não, ele deve fumar. Não fumava quando eu não era. Eu... Vou fumar agora? Né? Agora. Nunca tive esse hábito. Então, assim, acredito que Deus me deu esse ministério específico também. Por eu ser um cara que... Ah, ele vai recair. Você já sabia transicionar, transitar ali naquele meio, né? Sim. Eu nascido na comunidade. Eu sei... Eu já fiz diversos evangelismos que na rua lotavam. E quando eu falava, mas a noite vai ter na igreja, ninguém ia. Aí eu perguntava, por que vocês não vão quando eu faço na igreja? Eu falava, é porque lá todo mundo olha a gente diferente. Então, eu sei a necessidade deles, que é a atenção sem o julgamento. Mas eu também não vou deixar de falar a verdade lá. Com certeza. Só que a mesma verdade pode ser dita de diversas formas. Por exemplo, Davi comete um erro grave. E gravíssimo, por sinal. Ele é rei. E qualquer pessoa que vai falar sobre esse erro pode morrer. Deus dá isso pra Natan. Natan, ele tá errado. Você vai dizer. Mas talvez se Natan chega lá com os dois pés no peito, ele vai morrer. Porque Davi vai querer abafar. Afinal, ele matou. Mandou matar pra abafar. Ele chega e fala. Davi, acredita, cara? Tinha um pobre aí. Tinha só... Que tinha uma cordeirinha. Pô, tratava igual filha. Bebia no mesmo copo. Comia na mesma tigela. O rico tinha diversas cordeiras. Gado. Acredita que o rico foi dar um churrasco e pegou a única ovelha do pobre? Então ele envolveu ali, Davi. Diga-me quem é o inciso. Quem foi esse cara? Merece morrer. Depois que o coração tá entregue, então eu te digo, é você. Ele conseguiu dizer a mesma verdade, mas com sabedoria. Com as estratégias que Deus dá. Eu não consigo encontrar uma pessoa hoje pra evangelizar e falar com ela em um minuto de um assunto tão profundo. Exato. Eu preciso gerar relacionamento. Porque depois que eu gero o relacionamento, o que eu falar, a pessoa vai aderir. Então se eu chego pra você agora, nós temos um relacionamento, já somos amigos. Mas é brother, filho. Agora já não tem jeito. Se eu falar alguma coisa a partir desse momento, vai soar mais leve do que no nosso primeiro encontro. Se eu pego no primeiro encontro e falo, ah, isso, aquilo. Ou tipo assim, ah, gente, vamos melhorar isso. Você vai falar, quem é esse cara? Pra mim falar isso, ele nem me conhece. Agora é quando você tem relacionamento. E é isso que Natan tá fazendo. Ele tem um diálogo, ele tem um relacionamento, ele consegue dizer. E é isso que eu faço com os caras. Primeiro, eu chego lá pra evangelizar, eu já falo, Deus, não vou deixar essa oportunidade ser única. Irmão, eu senti da gente fazer uma campanha de sete quarta-feira. Ah, você já prende o cara. Já era. O cara vai negar uma campanha. É uma campanha, então. Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho que falar a verdade porque tem oportunidade que passa. Você vai pro inferno. É. Tem oportunidade que passa. Eu já vivi essas, de saber que era só uma vez e tudo bem. Eu falei, mas ainda assim, não falei nos três primeiros minutos de conversa. Falei depois que a gente já tava conversando. Sim, é separar pra observar a quem era chamado de raça de víboras por João. Eram os fariseus, né? Exatamente. Exatamente, se você for observar no texto. Não eram... Até porque eu não vi nenhum testemunho. Pô, naquele dia que ele me xingou, mexeu com o meu coração convertido. Ah, não, quando ele me chamou de cobra, assim, agora o meu coração... São aqueles que conhecem da palavra, eles precisam ser realmente corrigidos. Sim, aí é diferente, né? Uma vantagem mais rígida, né? Concordo. Não tem jeito. E é legal, você tinha falado uma questão de como você teve o contato com... Foi o Ganso, né? Sim, sim, foi o Ganso. E depois deu um gap, né? E você não teve mais contato com isso e nem teve pretensão. O Davi foi muito assim, né? Ele tava olhando, cuidando das coisas do pai. Ele tava cuidando das coisas dos outros. Matava um leãozinho. Um ursinho aqui. Um ursinho ali. Uma colar. Sem pretensão nenhuma até que ele foi levantado. É interessante. Comigo foi assim também. Eu lembro que eu tava... Tive contato com o Brunão. Era líder de... Matou um urso. Matei um Brunão. Era líder de igreja, assim. Eu não tinha pretensão. Assim, eu tinha no coração o que eu ia viver. Igual você. Cara, eu sinto e eu sei que eu vou viver tal esse caminho. Mas nem o como. Tive contato com o menino. Sabe o Brunão que trabalhava aqui? Tive contato com ele. Sem pretensão nenhuma. Só queria andar junto. Fiz um carnavalzinho. Quase morri, né? Sem dormir, sete dias. Sem pretensão. Até que o tempo chegou. Até que o convite chegou no tempo certo. Na hora certa. Na maneira certa. E a gente precisa entender que Jesus vai dar essa piscadinha pra gente naquilo que a gente vai fazer, né? Mas esse gap sempre vai existir pra que você se prepare. Exatamente. Então se prepare. Só esteja pronto. E é o que você fez. Eu lembro que quando eu era menor, as coisas não eram tão práticas como hoje. Hoje, se você quiser comer um bolo, você pede agora no Air Food daqui a 30 minutos. Exatamente. Se você sai com o cartão e vai no shopping, você já volta até com a roupa que você quer, passa lá e depois você paga. Já vestido. Na época da minha juventude, não tinham essas facilidades. Então eu lembro que eu falava pra minha mãe numa quarta-feira. Mãe, eu queria comer bolo. Aí ela falava assim, sábado a mãe faz. Porque tinha que não mergir. Por uma criança esperar, eu dormia todos os dias ansioso. No sábado, quando eu acordava, eu ficava, o bolo vai ser hoje, vai ser hoje. Ela falava, final da tarde. Quando ela começava a fazer, eu sentia o cheiro do bolo exalando na casa. E falava, nossa, tá delicioso. Só que minha mãe abria o fogão, espetava um palitinho, e se não saísse no ponto. Aí depois ela dizia, agora ficou bom. Eu dizia, posso comer? Ela dizia, não. Tem que esfriar. Tem que esfriar. Às vezes pra quem tem um chamado ou uma promessa, você vai sentir diversas vezes o cheiro disso. De quão real é. Mas você vai ter que esperar o tempo. Porque até aquilo que é bênção, na hora errada vai te fazer mal. Vai. Filho, eu sei que você esperou desde quarta-feira. Mas se você comer agora, não vai ser bom pro seu organismo. E Deus também sabe que se você não amadurecer, tem coisas que você não vai poder desfrutar. Tem um texto que eu amo, que tá em Gálatas, que diz assim, enquanto o herdeiro for menino, ele nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Isso é incrível. Tá dizendo que se o pai é rico e tem uma Ferrari, enquanto o filho não tiver maturidade, ele não vai poder usar. E Deus também nos vê assim. Eu já tenho. Vai acontecer. Mas na hora errada vai te fazer mal. E eu não quero que te faça mal. Então escolha o caminho do amadurecimento, da maturidade, do crescimento. Quando Deus olhou, falou, agora já fazem 13 anos que ele tá na minha presença sofrendo, acho que ele amadureceu. E esses dois últimos foram anos de colheita, de consolidação do ministério. Esses dois últimos. Mas os outros 13 foi assim, de uma oportunidade, depois passava seis meses sem ter outra, depois ia num lugar e sofria, depois ia no outro e dava certo. Hoje não, hoje as coisas estão começando a acontecer. Tanto que eu tô aqui nesse podcast maravilhoso. O próximo é você que tá nos assistindo, né? Já fez um jabá. Maravilha. 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 Obrigado.